Depois de três semanas com restrições mais severas para diminuir o contágio nesse momento crítico da pandemia no Rio Grande do Sul, o governo do estado anunciou a retomada da possibilidade de cogestão a partir de segunda-feira, dia 22 de março. A cogestão dá uma margem para que os municípios, os prefeitos reunidos na sua região, desde que haja entendimento entre eles, possam ajustar alguns protocolos. Não significa que onde está a bandeira preta, e nesse momento todo o estado está em bandeira preta, aqueles que adotarem a cogestão automaticamente apliquem protocolos de bandeira vermelha. Os protocolos da bandeira vermelha são o piso, são o limite de até onde eles podem ir em ajustes de protocolos. A suspensão geral de atividades não essenciais foi ampliada até o dia 4 de abril. Será mantida entre as 8 horas da noite e 5 horas da manhã de segunda a sexta-feira, e agora também aos fins de semana e feriados durante todo o dia. As pessoas não podem ficar nas ruas, a permanência em espaços públicos não está permitida. Na verdade, nós estamos fazendo este movimento porque a gente sabe que tem um fôlego, um limite do fôlego econômico que as pessoas conseguem suportar depois de três semanas de atividades mais restritas. Mas do ponto de vista epidemiológico, da circulação do vírus, a situação ainda é muito crítica. O estado vai dar suporte para que os municípios possam realizar a fiscalização do cumprimento dos protocolos. O estado está apresentando aos municípios a oportunidade de passar recursos para os municípios para que eles contratem equipes, reforcem as suas equipes de fiscalização, fazendo verdadeiras forças-tarefa de equipes de fiscais para acompanhar em cada uma das atividades se elas cumprem o protocolo. É importante que todos tenham consciência de que precisam fazer a sua parte e restringir ao máximo a circulação. Levantamos as restrições na bandeira vermelha, permitimos a congestão, e aí os prefeitos regionalmente vão identificar de que forma que ajustam os protocolos em função das suas próprias realidades. Ou se for o caso, entenderem, e eu sei que tem prefeitos com essa intenção, vão aplicar integralmente os protocolos da bandeira preta conforme o estado recomenda.